Oi gente, tudo bem? O meu nome é Ana Freitas e hoje vamos conversar sobre DNA, sim? Mas antes de mais nada você já sabe, dê o seu like, compartilhe, comente, mande para aquele seu amiguinho que está querendo vir para cá, ou pensa em vir para cá, ou tem o sonho de morar na Argentina e vamos começar o vídeo. Bom, hoje gente, o dia está nublado, não tem luz solar, não tem luz natural e eu vim para minha escadinha linda e maravilhosa para gravar para vocês e vou começar o vídeo dizendo, deixando muito claro, gente, se vocês vão vir morar aqui, peça a sua assessoria, procure uma assessoria que seja pelo menos básica e que cubra o pacote dos documentos, porque é muito documento, principalmente se você quer legalizar o seu título de trabalho da sua carreira, se você quer trabalhar do que você já se formou no Brasil, peça a sua assessoria, que seja mínimo, mas é muito importante, gente, porque são muitos detalhes, tem muito documento para você legalizar, coisa que você tem que trazer e se você vier faltando documento, vai dificultar muito a sua vida, muito, tá bom? Então tá, para começar, o que é o DNI? O DNI é o RG argentino, ok? É a sua documentação. Tá, por que é importante fazer o DNI? O DNI, sem ele, gente, você não vai poder trabalhar em nenhum lugar, você não vai poder se matricular na faculdade, né? E depois dos três meses, você vai estar ilegal. Então, para não estar ilegal no país, é importante você ter pelo menos a precária. O que é a precária? O que é a precária? Já vou explicar para vocês. Para começar a explicar o que é a precária, eu vou explicar primeiro... Bom, gente, e antes de explicar o que é a precária, eu vou explicar como é o processo, tá bom? Então, vamos lá. O processo é assim, você vai entrar na página, você vai solicitar o dia, né, para entregar os documentos. Depois que você já tiver todos os seus documentos aí prontos, que já já vou dizer quais são que você precisa, você vai fazer a sua solicitação do dia de entrega dos documentos, tá? Daí, você vai entregar todos os seus documentos e depois que você entregar os documentos, eles vão deixar um número com você. Que isso se chama a precária, entendeu? A precária é o documento antes de você ter o seu DNI, enquanto ele está processando e sendo legalizado no país, entendeu? Eles estão vendo o processo, se você saiu bem do Brasil e tal. E aí, eles te legalizam aqui. Você vai se tornar o cidadão argentino. Essa é a precária. A precária, gente, é o documento, o numerozinho que você usa, enquanto você não tem o seu DNI. Eles dizem que são até três meses, né, que eles vão entregar o seu DNI, mas sempre demora um pouco mais. Tem pessoas que têm sorte, que têm rápido, tem outras pessoas que demoram mais. O meu, por exemplo, demorou seis meses. Seis meses para eu ter o DNI. Foi um montão de tempo. Mas, enfim. E agora, mais ainda, né, nesse... Todo esse processo que a gente está vivendo hoje em dia, os lugares onde eles fazem os DNI, né, onde eles recebem os documentos e tal, estão fechados, a maioria está fechada. E tem alguns que ainda recebem de uma forma especial. É um dia, né, que você possa fazer a solicitação e tal, mas é muito difícil. E os que já estão sendo processados, vão ser processados mais tempo ainda, né, porque está tudo muito lento. Tem muitos lugares que estão fechados e as pessoas estão trabalhando desde casa. Então, o processo está muito mais lento. Bom, e como eu já havia, já tinha explicado, né, você precisa de um comprovante de residência, precisa do seu RG, tá bom? Ou seja, tudo isso com cópia, né, patenteada no Brasil e tal. Você precisa de fotos 4x4, que é um tipo de foto que eles têm aqui, que é quadradinha, assim, 4x4. Você precisa, como eu já tinha explicado antes, se você não tiver o seu endereço, a página te guia para fazer outro processo, entendeu? Sem o endereço. Se você já tiver o endereço, melhor ainda, porque é menos uma coisa para você pagar, né, e aí você vai e entrega tudo lá no dia. E agora falando sobre o dia da entrega. Gente, em tempos normais, quando você tem que entregar os, né, o dia que você tem para entregar os documentos, eu tenho fortes recomendações para você, por experiência própria, né, que, gente, eu sofri nesse dia. Vocês não têm noção de como é o órgão que faz a documentação dos estrangeiros. É cheio de gente. Isso. Plotado de gente, como eles falam aqui. Gente, vocês ficam sem nenhuma brincadeira. Seis horas lá, oito horas lá. Você chega de manhã cedinho e vai embora de tarde. Então, eu recomendo para vocês. Levem banquinho, porque não tem lugar para sentar. Banquinho, água, bastante água, e alguma coisa para comer, para você aguentar até a hora de ir embora para lá, né, de ir embora de lá, desculpe. Então, gente, vão preparado, porque o negócio é sério. Você cansa lá. Você se cansa mesmo, entendeu? E a quantidade de gente que tem lá é terrível, né. Você não pode sentar no chão, porque é muita gente. Então, termina ficando sujo o chão. Nossa, não recomendo, gente. Sinceramente. E vá bem descansado. Durma muito bem lá no dia anterior, porque você não aguenta o processo. Bom, e antes de terminar, eu vou deixar aqui um bônus para vocês, tá? Que é sobre o certificado de ensino médio. Que isso, esse é um dos documentos que você vai ter que ter. Patenteado no Brasil, legalizado no Brasil, e aqui também. O processo como é? Você vai ter que entrar na página do MEC daqui, né, que é o Ministério da Educação. O Ministério da Educação aqui. E aí você vai ter que fazer a mesma coisa que o DNI. Você vai ter que fazer um pedido, uma solicitação de um dia para ir lá e solicitar a legalização do seu trâmite. E assim como o DNI, eles também vão te dar um papelzinho, que é pelo e-mail, senão você entra na página e baixa aí, né, porque tem um número de... de... um número de... de trâmite. Quase não sei. Um número de trâmite. E aí você vai e deixa aí o seu documento, a cópia dele, e depois eles te mandam outro papel, outro documento dizendo que ele está legalizado. E isso você usa para as universidades. Para qualquer universidade, eles vão pedir o seu certificado do ensino médio legalizado pelo Ministério da Educação. Beleza? Esse era o bônus, gente, que é muito importante, tem gente que não sabe, tá? Aqui tudo você tem que legalizar lá e tem que legalizar aqui. É muita coisa, por isso que eu volto a repetir. Gente, peça uma assessoria, pelo menos, para fazer os seus documentos, porque é menos uma dor de cabeça que vocês vão ter. E o mais incrível que pareça, quando você está perto de vir, tudo dá errado. Falta isso, falta aquilo, alguma coisa saiu mal, algum documento vai demorar para sair. Gente, é um desespero, tá? E aí você está preocupado, onde é que você vai morar, o que é que você tem que levar, e a bagagem, como você vai chegar, entendeu? Então, se você puder ter uma assessoria que seja a mínima possível, obviamente, as que são recomendadas, não qualquer assessoria barata, porque às vezes o barato sai caro, eles vão ajudar bastante, gente, vão ajudar bastante, e se você puder um pouco mais, a assessoria já te ajuda com o resto, como eu também já expliquei no meu vídeo, que eu deixo aqui em cima no card, tá bom? Então, o vídeo de hoje foi sobre isso, gente, tá bom? Mando um beijinho para vocês, boa sorte, e cuidado com todos os documentos que você tem que trazer, não deixe faltar nada, tá bom? Tchau, tchau. Tchau.